Batinha Levanta a fêmea ai ô Milama Ô Milama Milama Pega um caranguejo dentro do buraco ai Pega um caranguejo dentro do buraco ai Quase não tem pelo Pega um caranguejo dentro do buraco A fêmea chega no máximo 10 cm Ela vai ser melhor Que o caranguejo macho Tá Então a mão Direita a fêmea E na mão esquerda O macho no meio é o Milama Comedor de caranguejo Cabe a mão Milama peça um caranguejo ai ô Só um desses ai Pega outro ai no fundo ai A lama Pega um caranguejo Que bonito Mas nem tem mosquitos Tem mosquitos Tem mosquitos Tem mosquitos Dois caranguejo na mão Alguém quer um abraço nos alvilama? Olha ai Não, não tem mosquinhos Não tem mosquitos Tem mosquitos Não tem mosquitos Tem mosquitos Não tem mosquitos Tem mosquitos Aí Caranguejo não se cata fêmea, apenas macho então o Milão hoje fez essa e pegou uma fêmea, mas ele só pega mesmo e macho ele só pega macho rapaz que é isso Milão, mas ele só pega macho caranguejo, estou falando do caranguejo cadê o Milão, quero ver o Milão pegar um caranguejo no fundo da lama não, 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 a gente vai levar esse Milão que isso não acaba bom rapaz deixa esses ir embora, pega um no fundo da lama não, rapaz faz ai, não é, tem que ser assim não tem graça não tem graça não tem graça não a gente saiu aqui o Milão, diretamente delta do Parnau e o Parnau tragou o negócio aí o braço nós e todo o estado do Piauí estamos aqui vindo a divisa do Piauí e o estado do Mânia obrigado 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 obrigado